A gente tinha parado para tomar o cafezinho ali ó, aí o leão apareceu, ele gosta do café. São duas leoas e o leão macho está chegando ali atrás. Ele está atrás do nosso café. Isso é uma coisa da marula. É a marula que atraiu o bicho, tá vendo? Wow. We have got these three tingalads. I want to show you a lot of water. I am going to tell you. O que é isso? Então, vamos lá.